O que o Brasil precisa fazer para se preparar para a indústria 4.0? Bom, precisa colocar isso como uma agenda prioritária, antes de tudo, como um programa de governo, não obviamente só governo, um programa com a grande participação da indústria, mas precisa ser encaminhado por uma liderança nacional, porque a gente está falando de competitividade em relação ao mundo, a gente está falando de uma industrialização que cada dia mais no Brasil diminui e que as cadeias globais de valor necessitam de uma adequação ou de uma uniformidade quando se fala em tecnologia ou de processo de produção. Então, o Brasil tem condição não só de adotar as tecnologias relativas à manufatura avançada, indústria 4.0, mas o Brasil tem condição de ser um grande fornecedor de tecnologias, isso tem que ser visto como estratégico, isso pode trazer um incremento significativo no PIB nacional, além do próprio impacto na indústria que hoje carece de uma modernização. Quando a gente fala em modernização, o governo está fazendo o plano nacional de internet das coisas, onde a indústria 4.0 aparece. Você diz que a indústria 4.0 tem que ter uma iniciativa à parte da internet das coisas, ou essa política pública tem que ser única e conduzida de forma uniforme entre todos no governo, não só governo federal, mas governo estadual e municipal também? A internet das coisas é um ponto, um elemento daquilo que a gente chama de manufatura avançada, um elemento primordial, claro, mas é um elemento. O que nós temos, às vezes, é um pouco de dificuldade dos próprios ministérios se entenderem, porque são iniciativas que se sobrepõem, às vezes, as mesmas iniciativas em ministérios diferentes. Então, recentemente, ontem, inclusive, dia 26 de julho, foi apresentado o novo grupo de trabalho da indústria 4.0 pelo Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. A ideia é que ele seja, então, uma liderança, esse ministério seja uma liderança e consiga congregar outros ministérios, congregar entidades representativas da indústria, do setor de TIC, para que possa, junto, trabalhar em um plano um pouco mais consistente e mais pragmático. Então, a internet das coisas faz parte desse plano, mas não é o único eixo, digamos assim, necessário para que realmente se trabalhe a manufatura avançada no país como uma prioridade. O Paraná está fazendo um projeto piloto. O que é exatamente esse piloto e o que vocês estão esperando dele? Bom, o Senai Paraná e o Conselho de Política Industrial, Inovação e Design da FIEP criaram um comitê de indústria 4.0 com uma série de ações para poder auxiliar no entendimento, na mobilização e na adoção das tecnologias. Então, um dos programas que está saindo desse comitê é uma parceria com o governo de Baden-Württemberg, na Alemanha, onde esse tema é muito bem desenvolvido, para um programa de retrofit aqui no Paraná, com algumas empresas piloto, para que se estude o nível de modernidade ou de necessidade que essas empresas têm em relação ao conceito, em relação à própria cadeia que ela representa, e fazer uma modernização, um retrofit das máquinas, dos equipamentos que já estão hoje, sem necessidade, mostrando que não há necessidade só de se substituir uma tecnologia, mas muita da tecnologia que está aqui hoje, ela já pode ser adaptada. Então, a partir desses pilotos, haverá uma transferência de know-how da Alemanha para o Brasil, para o Senai do Paraná, para que possa se disseminar esse tipo de serviço para o Estado como um todo. E, obviamente, a ideia é contar com a parceria do setor de TIC, além do setor de produção de máquinas e equipamentos também. É isso que eu gostaria de perguntar. Qual é o papel do setor de TIC no Paraná para adequar a economia do Estado à indústria 4.0? Bom, o setor de TIC tem uma função relevante, porque no Paraná ele é significativo. Nós somos muito competitivos em relação ao mundo. As nossas empresas, as nossas soluções atuam no mundo inteiro. Elas já são globalizadas, muitas delas, e elas se inserem diretamente nessa cadeia como fornecedores de soluções. Então, a ideia não é fornecer só para o Paraná. Pelo contrário, a partir de um programa que nós estamos fazendo aqui, a ideia é que ele desenvolva não só a indústria paranaense de manufatura, mas também essas empresas ou esses setores que estão associados às soluções possam trabalhar, mas pensando em uma escala global, pensando em vender o produto, vender os seus serviços para o mundo inteiro, partindo do princípio que o mundo inteiro está de olho nesse conceito que se chama manufatura avançada. Então, a demanda já começa a existir. O Brasil está muito atrasado? Não, ele não está atrasado. Eu diria o seguinte, que o processo no Brasil está um pouco lento, mas não que ele esteja atrasado. Principalmente a iniciativa privada já há algum tempo está se mobilizando. O que a gente precisa realmente é, por parte do governo, aquilo que é função do governo, porque a gente também não quer que o Estado, o governo, assuma todas... Não é nem viável que isso aconteça. Mas ele tem uma participação importante no que diz respeito, principalmente a algumas regulações com relação a telecomunicações, com relação a algumas concessões que têm que acontecer. E é um diálogo com o mundo inteiro. O que a gente não pode é simplesmente esperar que as soluções venham de fora para dentro. O Brasil é um mercado importante, ele é um mercado relevante, mas ele também é um fornecedor relevante. Ele tem que se inserir nessas soluções dessa maneira também, não só como um comprador ou quem adota as tecnologias, mas também se inserir como um fornecedor dessas tecnologias.